Música Quando a noite cai, tu sabe que escuro Eu sinto um solzinho, eu mais te procuro Quando a noite cai, eu sinto em que escuro Eu sinto um solzinho, eu mais te procuro Eu sinto um solzinho, eu mais te procuro Eu sinto um solzinho, eu mais te procuro Eu sinto um solzinho, eu sinto um solzinho, eu mais te procuro Mandando te cair, eu sinto escuro Como eu sinto sozinho, vem mais tempo e curo Mandando te cair, eu sinto escuro Como eu sinto sozinho, vem mais tempo e curo Mandando te cair, eu sinto escuro Como eu sinto sozinho, vem mais tempo e curo Mandando te cair, eu sinto escuro Como eu sinto sozinho, vem mais tempo e curo Mandando te cair, eu sinto escuro Amém.